É surpreendente, mas os ovos postos hoje por um mosquito Aedes aegypti pode esperar por mais de 400 dias sem água e depois eclodirem, dando origem a mais mosquitos. O ovo fica em um período de secação por mais de 400 dias, agregado nos recipientes, nos criadores, nas bolas dos criadores, aguardando a água, ou seja, a água que a dona de casa coloca por via de regar a sua plantinha ou as chuvas que caem. A partir desse momento ele eclode, ele está propício à eclosão. Então é preciso do morador saber disso e eliminar. Como eliminar esse ovo? Removendo ele com a escova ou com a bucha e jogando ele na terra. A preocupação na estação seca que chega nos próximos meses, então, deve continuar em relação à dengue? Nós vamos trabalhar a parte de informação. Nós vamos adentrar nas casas dos moradores e informar ele aonde que pode ser o problema dele futuro, visto que nesse momento a questão nossa está relacionada à questão somente de pratinho, de vaga de planta, que continua, dona de casa, vai continuar colocando água nele. A população deve ficar atenta à limpeza de recipientes que armazenam a água, mesmo em épocas em que não há chuva. Um exemplo é o famoso pratinho da planta, que é aguada todos os dias. Além disso, existem os bebedouros dos animais. E além dos bebedouros, existem as geladeiras. Muitos não sabem, mas alguns modelos contêm um recipiente que armazena água que sai da geladeira. E essa água, além de tudo, fica quente, o que é mais atrativo para o mosquito da dengue. É importante a população ficar em alerta e aos menores sintomas de dengue, não ficar aguardando em casa. Procurar atendimento médico, o postinho de saúde próximo da sua casa, o PSF, o UBS, a UAI, todos estão aptos a estar atendendo esses pacientes com suspeita de dengue. Segundo a Superintendência Regional de Saúde, três casos de mortes são investigados em Uberlândia por suspeita de dengue. Nós sabemos, enquanto Secretaria de Estado, que sem a união do povo, das várias instâncias de poder, do poder público, federal, estadual e municipal, sem haver essa convergência de esforços, a gente não consegue chegar ao objetivo comum, que é evitar os óbitos.